voltamos voltamos mais um sabadão mais um sabadão toda semana nosso encontro semanal é isso aí virou compromisso e dele modão pra vocês aí pessoal tá comentando lá que não viu mais o john lennon pois é cadê o joão cadê o joão lennon cadê o joão mostra lá mostra lá o joão vira lá mostra o joão como é que tá dormindo mas é um sem vergonha mas que faz a idade joão é muito preguiçoso eu tô aqui de lá para o lugar do joão para dormir lá e tocar no meu lugar é lindo demais o joão vamos cantar então pessoal aí vamos vamos lá amanheceu e outra noite e outro dia o sol chegou o seu brilho e o seu olhar é mais um dia que ele vem pra nos saudar ele sabe que amo você em você é que encontro mais sensões para viver é onde sinto o doce doce do prazer é no seu bom lugar que sou feliz e assim logo anoitece novamente vou deitar e como sempre outro dia espera que amanheça para poder voltar aqui e aí e aí o Obrigado.